O zagueiro brasileiro Dante está em seu terceiro clube na Alemanha. A mudança mais recente não estava nos planos. Mas em 2014, involuntariamente viveu uma grande ressaca do 7x1 na Copa do Mundo. Sentiu que de volta em Munique, virou alvo da imprensa alemã. Acho que os caras aproveitaram do momento para fazer bastante notícias, algumas negativas. Até diminuir um pouco o meu status que eu tinha no Bayern de Munique. Não tem como você sair do Bayern de Munique e ir para a Copa do Mundo como o cara e depois voltar como um nada. Então isso aí que eu achei um pouco uma falta de respeito pelo meu trabalho. A Copa do Mundo foi um baque para o zagueiro brasileiro. De volta no Bayern de Munique, acabou perdendo espaço no time de Pepe Guardiola. Mas por tudo o que já tinha feito aqui na Alemanha, ele ainda tinha bastante moral na Bundesliga. E acabou sendo contratado pelo Wolfsburg em 2015. Na vida tudo se tem um início e um fim. Então acho que minha passagem no Bayern teve uma passagem muito bonita com vários títulos. histórias feitas, histórias escritas. Então acho que foi muito bonito. Mas eu achava que eu precisava de um novo começo, como você falou. De uma nova perspectiva, de uma nova alegria, de uma novidade. Para mesmo levantar a poeira e falar, olha, agora é tudo do zero, vamos começar tudo de novo e vamos que vamos. Dante agora tenta resgatar sua imagem nos últimos anos de carreira. Uma situação que lembra a dos donos do time. O gigante automobilístico trabalha para se reerguer após um ano de muitas polêmicas. Ao lado da fábrica, fica o belo estádio e os campos de treinos. São os principais pontos de trabalho e de lazer de Wolfsburg. Mesmo em dias sem jogos, os moradores da cidade costumam passar por ali para acompanhar a preparação da equipe. Clube e cidade vivem em torno dessa fábrica. E agora aguardam com ansiedade saber as consequências da crise. Se não existisse a fábrica, talvez seria o clube também. Acho que o clube, claro, é muito conhecido devido à fábrica. Essa fábrica também tem um grande investimento, uma parte de apoio, né, vem da fábrica. Eu até brinco, né, tive um pouco a filosofia que é aquele trabalho duro, aquela coisa, sabe? O time teve um ano de altos e baixos. O lado positivo foi a campanha memorável na Champions League, que por pouco parou nas quartas de final. Fizemos dez jogos na Champions, ganhamos sete, ganhamos três, né? Então é uma estatística positiva, mesmo sendo desclassificado pelo Real Madrid, fazendo um grande jogo contra eles aqui, ganhando 12 a 0 em casa. Acho que no momento certo, assim, faltou um pouquinho aquela experiência, aquele feeling. Na Bundesliga, não conseguiram repetir o vice-campeonato da temporada anterior e terminaram em oitavo lugar, longe da classificação para competições europeias. A cidade de Wolfsburg e Dante vivem uma luta dura para limpar a imagem e voltar a ficarem entre os primeiros colocados no campeonato alemão. O zagueiro brasileiro, o bombaiano Dante, fazendo um a zero para o time dos Lobos.